Galera, tá rolando uma boa promoção lá na Individual Games, entra lá no site e use o meu cupom RADIS para ganhar 5% de desconto. Eu vou deixar o link todos aqui na descrição. Meus amigos, que trailer esse que revelou da FromSoftware me pegou totalmente de surpresa, cara. E o jogo revelado aí da FromSoftware que estava sendo desenvolvido realmente é um Souls-like. Não era Kwon, não é Tenchu, embora tenha uma pegada de Tenchu misturado com o estilão Souls. É um estilo Souls pelo que a gente pôde ver pelo trailer, só que a gente não tem grandes detalhes ainda, né? Mas esse vídeo aqui basicamente é pra comentar sobre o trailer que eu vi e deixar de vez em quando passar um trailer aí no fundo, que eu não sei se eu posso colocar o trailer na íntegra, então eu vou colocar mais partes do trailer, mas o link do trailer tá na descrição. A história ainda não sei direito, parece que é o seu personagem, que dá o nome ao jogo, que é o Sekiro, que ele perde o seu braço, ele usa um braço mecânico, e parece que ele sofre também de uma maldição que ele não pode morrer. Como a gente vê no trailer, ele dá uma ressuscitada ao personagem, né? Mas enfim, vamos falar que eu tô meio eufórico aqui, né? Por causa desse anúncio aí do Sekiro. O Shadow Die to Ice, que inclusive leva o nome, né? Diferente do Dark Souls, que era Project Dork, o Bloodborne, acho que era Project Beast, alguma coisa assim. Esse aqui levou realmente o nome que deram no trailer a princípio, né? Acho que não vai ser só Sekiro o nome do jogo e se Shadow Die to Ice, tá? Mas a primeira coisa que eu pude perceber ali é a pegada, é o tema do jogo, né? Tá na cara ali. Passa no Japão, mais ou menos lá no século XV, naquela época lá de samurais, blá blá blá. Então dá pra gente ver aquela pegada bem estilo Neo, mas com a movimentação que parece ser feita, aquela movimentação gostosa que a From Software sabe fazer, né? Porque a movimentação do Neo, ela me incomodava um pouquinho, porque eu achava era meio plástico, sei lá. Eu não gostava, né? Da movimentação do personagem do Neo, embora seja um jogo muito bom. E aqui a gente vai ter aquela movimentação do jeito que a From Software sabe fazer. Interessante também pelo fato de que o jogo vai ser multiplataforma, então eu gostei. Eu acho que eu gostei mais desse anúncio do que fosse um Bloodborne 2. Pelo fato de ele ser exclusivo e pouca gente poder jogar, porque muita gente usa outras plataformas, como PC ou Xbox. Então eu gostei bastante, foi um evento da Microsoft, inclusive, que ele foi mostrado, que me pegou relativamente bastante de surpresa. Mas, né? Esse daí é o Shadow of Twice, o Sekiro. O que eu pude perceber aqui com o trailer, né? Depois eu vou fazer um vídeo com análise detalhada do trailer, tudo que pode ser a história. Porque eu quero dar essa informação primeiro mais rápida pra vocês. A primeira coisa que eu consegui notar com o game, a principal diferença dele, a princípio, é que agora não vamos ter um personagem qualquer. Qualquer, entre aspas, né? Por exemplo, o nosso personagem apareceu lá em Arna no Bloodborne. O nosso personagem é um inaceso qualquer, um undead qualquer lá, que surgiu e você acaba sendo escolhido. Não, parece que é um personagem que leva, ou dá o nome do jogo, que é o Sekiro, e é um personagem fixo. É um personagem que, aparentemente, vendo pelo trailer, a gente não vai poder, por exemplo, customizar o... Customizar, né? O personagem igual a gente tá acostumado com os jogos da From Software. Então, é um personagem mesmo, é um personagenzão lá, sem customização. Um personagem que, não sei se vai ter fala, se vai ser mesmo daquela pegada da Dark Souls que só escuta, Se o personagem é mudo, ele não fala, eu não sei ainda, mas, aparentemente, é um jogo que vai ter uma personalidade maior pra aquele... pro player, né? Pro personagem que você vai controlar. Então, ele... a princípio, ele vai ser meio que tipo o Lords of the Fallen, por exemplo, né? Que você tem um personagem que você não pode customizar. É aquele personagem, ele é o personagem escolhido, e... é isso, é basicamente isso, né? Eu, particularmente, gostaria que tivesse uma customização, mas ainda é cedo pra poder falar isso, né? Às vezes que a gente teve só aquele trailerzinho lá mostrado pra gente, que já deu... Ah, meu Deus, eu preciso jogar esse jogo. E não teve data de lançamento também, nem nada, né? Só mostrou mesmo o trailerzão dele, que... Putz, cara, eu tô... eu tô... eu tô hype, cara, demais. Porque a From Software sabe fazer jogo. E ele mistura, né? Aquele tema de Samurai Ninja. Então, ele é meio que um Tenchu, parecido, mas com a pegada ali mais Souls-like. Cara, enfim, cara, eu tô... eu tô muito feliz por esse anúncio da From Software. Eu queria realmente que fosse um Souls... foi o que eu queria que fosse, cara. Porque eu queria que fosse um Souls-like, mas eu queria uma IP nova. Eu não queria muito um Bloodborne 2, eu preferia uma IP que fosse multiplataforma e mais gente podendo jogar, né? E foi exatamente isso aí, amigos. Isso aí, cara. Se criou qualquer coisa, eu vou ter mais informações aqui. Vou fazer uma análise completa do trailer. Vamos ver se não vai aparecer mais nada, né, aqui. De trailer na E3, se vai revelar mais alguma coisa desse jogo. Acredito que não. Então, ele agora é publicado pela Activision. Olha que bizarro. Acabou Bandai Namco, né? Bandai também é foda, cara. Eu, particularmente, não gosto muito da Bandai. Vamos ver agora na mão da Activision, como publisher, como é que vai ser esse projeto. Mas, enfim. É isso aí. Eu fico por aqui. Deixo aqui as suas expectativas nos comentários sobre esse jogo. Essa notícia é bem rápida. Amanhã, outra semana, vai ser uma análise completa desse trailer. Então, fiquem ligados aí. Se você chegou agora aqui no canal, não é inscrito. Se inscreve aí, dá o like. E... é nóis, mano. Ah, chatou da Schwartz. Fui.